Você não é minha dona, você é da minha escola e não cruza não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra dançar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra dançar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra dançar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra dançar